Versão Brasileira, Distrito 23 Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Operação de manhã cedo, o pau meio beco Eles é otário, ele está com medo Dia a dia é nóis, sempre no plantão Menor revoltado, de fuzil na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só os puros e verdadeiros Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver onde o menos encheu Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Musa de time com as joias Tá que eu vulgo nas costas 23 é o elenco e cê vai nem veja a nota Aqui nós tá na moda As patricinha adora Ela sobe o pistão só pra poder me dar Puxei o bonde dos comentado E os mena não tem falha Puxo meu fundamento, a riqueza era um mancada Dente de ouro, sorriso caro, só a mulher que traga As patas mais lindas do recreio joga na minha cara Na relíquia, nós a vera do moço cantando as peças Traça antitremendo a terra, carro, bicho na favela Tenta me pegar, se estrepa, mexe com os pit da merda Sem render, tô rindo a peça Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar O chefinho tá de seiscento e o mano Maurinho de sete galo Eu tô roletando no cintro, hein, com a preta Margata do lado Tô levando tudo, nós é o coreto Bata de frente, fica apegado Desfacina a régua e bem trajado De cantinho, baile posturado Hoje eu lhes reparo macia De drive, de Nike, de lá com a chine Babando meu ovo pra cola comigo Mas onde cê tava quando eu era fodido Honre e lealdade pra quem sempre acreditou E fé pra quem não botou fé É que antigamente os amigos eram poucos E hoje invejoso não sai do meu fim A hora é fácil, sabe como é Porque eu fiz virar Antes não era assim Hoje quer colar No maciço, polo da Lala Apertando o balão Nós vai decolar Tô fazendo dinheiro e ficando famoso Tomando a pista aos amigos do morro Eu lembro do tempo que rui o outro Hoje em viagem e dinheiro eu guardo no balão Então não vem dizer o que eu posso fazer Eu sei muito bem onde eu posso chegar Olhando a favela, carro, o bicho é lazer Elas vêm de longe pra sentar na VK Puxa o fundamento da minha tropa pra ver Pode procurar mancada, tu não vai achar Vai parado vendo a firma crescer Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Na vida é assim Um mano pra invejar Apertando o fininho Que nós vai decolar Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Na vida é assim Um mano pra invejar Apertando o fininho Que nós vai decolar Apertando o fininho Que nós vai decolar